Um homem morto pela polícia nesta semana na região norte da cidade já foi identificado. O criminoso, os dois que participaram daquele roubo a veículo na zona norte e trocaram tiros com policiais militares, os dois já eram velhos conhecidos da área policial. Os dois assaltantes foram baleados durante um confronto com a polícia militar no início desta semana na região norte. Eles tinham acabado de roubar um carro no Jardim Alto da Boa Vista. Um dos acusados foi identificado oficialmente na tarde de terça-feira. A data dos fatos, acabaram abordando a vítima na saída da sua residência e subtraindo seu celular e o veículo que a vítima acabara de comprar. Felizmente a polícia militar conseguiu interceptar a ação criminosa, houve um confronto e um dos marginais acabou falecendo no local. Os dois rapazes baleados pela polícia militar durante um confronto no início da semana na região norte já tinham passagens pela polícia. Alain Pires Naldo, de 28 anos, acabou morrendo. No ano de 2015, ele já tinha sido autuado pelo crime de roubo. Já o segundo envolvido, Alessandro Pereira dos Santos, tem passagens pelos crimes de tráfico e também furto. Já tinham sido em outras oportunidades presos por policiais por tráfico de droga, furto, roubo. Então tinha uma extensa lista de crimes aí. O caso continua sob investigação. A polícia quer saber agora se os dois marginais estavam envolvidos em outros crimes na nossa região. Tendo em vista o armamento apreendido, a forma como eles praticaram esse crime, possivelmente eles tenham agido anteriormente. Então a divulgação das imagens é interessante para tentar identificar onde esses indivíduos perpetraram outros delitos e complicar ainda mais a vida desses indivíduos. que o Alessandro ainda deu sorte de ter acabado saindo dessa situação com vida, mas saiu de lá direto para a cadeia. É, direto para a cadeia, tal do Alessandro ali, né? O outro não sai mais de lugar nenhum. Esse já foi embora. O tal do Naldo ali, né? Deixa eu até pegar o nome dele aqui certinho. É Alain Pires Naldo, tinha 28 anos de idade. Era assaltante com antecedentes criminais. O outro também com duas passagens pela polícia. E esse que escapou, cadeia, filho. Foi autuado em flagrante. Está no hospital ainda. Segundo o delegado de Edgardo Soriano, ele está no hospital ainda. E assim que for, quem recebeu o auto do hospital, é cana. Não vai sair da cadeia tão cedo.